Se foda, é chato pra caralho. Já era? Nessa época? Não, essa era a época que ele era chato. Agora ele tá bonzinho, né? Mas chato marra mesmo? O quê? Chato pra caralho. Agora ele tá bonzinho. As pessoas quando vão ficando velhas, né? Vão ficando ternas. Estão vendo que se eu não for bonzinho, nego... Quem vai segurar o caixão e limpar minha bunda antes? É, quem vai limpar... Não, ele tem gente lá pra limpar, mas... Pra segurar o caixão também que é grande. É, mas... Cara, ele era um maler. Pô, ele é advogado, vai me processar. Não, mas tratava mal pras pessoas? Tentava, tentava. Era meio esquisito. Porque, assim, a gente que... Talvez as pessoas hoje... Aquelas histórias que você escuta... Do seu Renato? Do seu Renato. Não, não, não. Seu Didi, não podia chamar de seu Didi. É, tinha mesmo. Tinha.